Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ivone Coelho. Fala pessoal, aqui é o diretor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do E aí Vivi. E aí Vivi com o diretor com a voz meio canhosa. Então, é isso mesmo pessoal. Eu vou falar um pouco aí, vocês vão estranhar um pouco a voz. A voz é esquisita, né? Não é nada. E agora ela tá mais esquisita ainda. Eu peguei um resfriado de ontem pra hoje. Rio de Janeiro tá um calor louco. Vem calor, vem chuva. E essa mistura me mata. Então, toda vez que acontece isso, acabou. Resfriado dá certo. Sem falar, né? Que esse final de semana foi tenso. Chico, muito trabalho. E aí pessoal, esse final de semana eu peguei plantão. Tô aqui, ó, com barba branca, cabelo branco. E nessa correria quase que a gente perde um super lançamento do Burger King, né? Ah, isso aí. Na verdade, tiveram dois lançamentos. Um do Burger King e outro da concorrência aí que vocês estão me pedindo pra fazer. Mas aqui na loja do Nova América ainda não tem. Então a gente ainda vai tentar gravar o outro pra mostrar pra vocês semana que vem. Conseguimos vir aqui no Burger King pra provar o novo lançamento do Bacon Lovers. Bacon Lovers? Ah, pedimos aqui dois comos porque é um de carne e um de frango. Mas vocês estão vendo que já tá faltando uma batata aqui, né? O que aconteceu com a batata? Pai, tô morrendo de fome. Ataquei ela aí. Eu também. Eu já ataquei a minha também aqui. A correria tá tanto que não dá tanto tempo nem de comer. A última vez que eu comi hoje foi 11 horas da manhã. Agora são nove e pouca da noite. Já atacamos a batata mesmo. Mas o hambúrguer tá aqui intacto pra gente comer junto com vocês. Então, bora conferir esse combo, diretor? Simbora! Bora lá? E aí, diretor? Are you a bacon lover? Yes, I am. Eu não sou tão bacon lover. Eu sou mais cheese lover do que bacon lover. Mas o que eu achei interessante desse combo, pelo menos na foto, é que o pão é diferente. Já tinha tempo que o Burger King não lançava um pão diferente sem ser o pão com virgilinho, né? Sim. Então, a gente tem aqui um pão que é pra ser meio que um brioche. Vamos ver como é que tá. Esse aqui é o de frango, esse aqui é o de frango. Não sei se é a fome não, mas eu achei bonito. Eu gostei, tá bem carregado no bacon. Eu amo bacon. Por mim, tudo leva bacon. É, por mim, assim, eu não ligo tanto. Acho bacon um pouco salgado demais. Mas eu como. Eu, pra mim, tudo levaria queijo. Bota queijo de peregris, cinco queijos no sanduíche. E, ó, que é uma delícia. Então, coloca aqui nos comentários se você é team bacon ou team queijo. Se deixar, coloca o bacon na farofa, no arroz, no macarrão, no ovo, bacon no feijão, bacon no café da manhã, bacon em tudo. É, colesterol ouvindo ele falar isso. Bora provar? Bora. Vocês acham que frango combina com bacon? Fala pra mim aí. É o Burger King? É. Não lembra nada os produtos do Burger King. Parece até que eu tô comendo o sanduíche do meu pai. É o frango. O frango do Burger King é muito gostoso. Combinou muito bem com bacon. Tá muito gostoso. Eu comprei eles e vou ver esse sanduíche. Já? Já deu o veredito? Já. Tá bom. E o bacon? Como tá fazendo a diferença nesse sanduíche? Levemente, mas tá. O sanduíche tá muito gostoso, realmente. Achei que passou um pouquinho no ponto na fritura, mas é coisa de loja, né? Cada loja faz de um jeito. Na verdade, essa loja do Burger King, eu acho que eles tão errando muito na fritura. Até aquela batata também foi dessa mesma loja que a gente falou que tava gordurosa no último combo. Então acho que a gente tem que mudar de loja pra ver, sabe? Tão errando na fritura aí. Cada combo desse tá saindo por R$39,90. Combo com hambúrguer, refrigerante e batata frita. Hoje, frango não vem tomate, né? É, eu não vi. Se carne vem, nos frangos tudo não vem, não. Já tenho o meu veredito. Os produtos que a carne, é a carne que eu já conheço. É a carne que eu sempre como no Burger King. Então assim, pra mim, de cara, assim, ele já perde o de frango. Pro de frango, né? É gostoso. O molho dá uma pegada diferente no hambúrguer, mas o de frango é melhor. O que eu gostei nesse combo? Gostei do pão, que é um pão diferente, é um pão fofinho. Diferente do pão com o Zerginin. Apesar dele não tá assim com a melhor das aparências, né? Podia tá um pouquinho mais fresco, mas tá gostoso. Realmente o de frango é muito mais gostoso, porque o frango do Burger King é muito bom. A gente fala que é muito mais gostoso, porque é o hábito de comer o mesmo sabor do Burger King, né? O Burger King que tem esse problema, às vezes. Sanduíche com o mesmo sabor. Mas ultimamente ele tem acertado menos lançamentos, né? Desde o Jurassic Park, ele vem melhorando. E esse aqui também é um combo muito bom. Agora, pro combo se chama Bacon Lover, eu achei que faltou bacon. É, poderia... Podia vir mais bacon. Achei que caprichar no bacon. Caprichar no bacon. Ele não tá nem crocante, né? Ele tá meio assim, molenguinha. Mas como eu falei, pode ser da loja. Eu só acho que quando você coloca Bacon Lover, é pra bacon muito bacon. Bacon em cima e bacon embaixo. Significa que o bacon vai dominar o sabor. Exatamente. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Tá gostoso, mas o bacon não chega a ser o protagonista. Não sei se eu compraria esse novo, não. Até porque eu não sou Bacon Lover. Mas vale provar. Se eu fosse escolher, eu escolheria o de frango. A construção tá quase perfeita. Então, se eles tivessem colocado mais bacon de frango, ó, seria o bicho. Tá perfeito. E qual novidade do Burger King você gostou mais? Essa ou do Round 6? Não. O Round 6 tem comparação. Eu não gostei daquilo. Não tem como comparar, não. Eu não vi o vídeo, vou deixar aqui em cima. Vocês viram o pneu diretor lá, na hora, provando o vídeo. Pessoal, perdão, mas não tem como comparar. Eu não gostei, não sei. Gostei da máscara. Entre aspas. Porque eu vou ter que comprar um elástico aí e colocar na máscara pra poder usar. Mas, então, é isso aí, gente. Aprovamos parcialmente. Deu pra dar aquela saciada, porque a gente veio morrendo de fome. Então, tá ok. Perdão pela sinceridade, pessoal. Às vezes ao extremo, né? É, mas é isso. Isso é o nosso jeitinho. Eu tenho que ser sincero, então. Não dá, hein? Quando não dá, não dá. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo o vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. E lembrando, gente, que tem vídeo novo toda semana, hein? Dois vídeos por semana. Então, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que a gente postar aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, eu vou indo nessa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.